No vídeo de hoje eu trago uma resenha completíssima pra vocês do novo corretivo da Lu Ferraz, ou da marca dela, da LF Pro. Hello! Eu sou a Carol e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Gente, eu nunca testei nenhum produto da Lu, é o meu primeiro item e eu estava louca atrás de corretivo. Eu já estava procurando pra comprar corretivos há algum tempo, porque os meus já estavam acabando, então... Queria conhecer alguns corretivos novos aí, e como a Lu acalhou de lançar logo por aí esses dias, esse corretivo eu já comprei de cara. Falei, por que eu não vou trazer uma resenha pra vocês? Eu particularmente sou bem chata com corretivos, ainda mais que minha pele é seca, então tem que ser um corretivo mais leve pra não marcar as minhas linhas de expressões. Ainda mais que eu sou muito alérgica, então aqui geralmente marca bastante, então não são todos os corretivos que se dão bem na minha pele. Aliás, a minha pele é seca, gente. Ela só tem que ficar oleosa mais perto aqueles dias, sabe? E vamos começar a falar desse chuchuzinho aqui, então. Eu comprei ele na Super Gloss, eu paguei R$49,90, mas, né, já passou a lançar a semana de lançamento, já tá R$44,90, né? Que eu achei um pouco de sacanagem. Ele vem 9 gramas. Assim, é um corretivão, é um baita de um corretivão, e vem bastante produto. Mas, uma das coisas que eu achei mais ruim e chata, tanto é que foi um problema pra mim, é que a gama de cores é muito pequena. A minha cor é a número 3, eu queria pegar a número 4, mas vendo algumas sortes e algumas comparações das meninas lá da Super Gloss, que, aliás, eu não tô sendo patrocinada, tá, gente? Só tô falando porque eu realmente gosto dos produtos, dos preços e dos lançamentos que sempre tem lá. Mas, pra mim, isso foi um baita de um problema, porque essa cor que eu comprei ficou muito clara e, provavelmente, a cor 4 ia ficar muito escura. Ela é dividida em dois tons pra peles bem claras, dois tons que seriam pra peles médias, que é o meu caso, e dois tons pra peles negras e um corretivo corretor salmão. Eu só comprei esse mesmo por conta do que eu falei pra vocês. Eu até tinha pedido pras meninas trocarem, eu ia pegar o 4, só que depois eu vi os swatches e vi comparações com as cores que eu já tinha, por exemplo, o corretivo M20 da Bruna Tavares e o corretivo número 5 da Visela, são mais ou menos a minha cor. E daí, tava muito mais escuro que essas cores, então não ia nem dar pra corrigir. Acabei optando por esse e esse ficou muito claro. Realmente, uma das coisas bem negativas que eu achei aí foi a cartela de cores. Eu já falei do Super Gloss e foi lá que eu consegui encontrar. Ele não é um produto muito acessível, então você não vai conseguir encontrar em shop, geralmente, depende do quiosque. Eu sei que nos quiosques da Alice Salazar sempre vendem os produtos da LF Pro, mas não é em todo shopping que tem. Então você vai encontrar com mais fácil acesso nas lojas online. E esse corretivo mousse, a Lu Promete, que é pra camuflar manchas e olheiras de forma leve e eficiente. Ela diz que a cobertura é natural e não marca linhas de expressões. É um produto vegano e cruelty-free também. Sobre a embalagem, eu achei uma embalagem bem normal. É bem normal dos corretivos que agora estão vindo, né? Que eu acho que depois do Shape Tape e da Tarte, todos estão vindo assim. O medidor eu achei bem bom. Acho que dá pra controlar muito bem o tanto de produto que você pega. Tem um dosador aqui também dentro. O cheiro eu achei bem tranquilo. Na verdade, só se você enfiar bem assim que você sente, aí você vai sentir um cheiro bem ruim. Mas é só se você chegar muito perto do aplicador pra você sentir o cheiro. Abrindo assim, é um cheiro bem de boa. Só bem perto que é bem ruim. E vou mostrar aí a aplicação pra vocês na minha pele. Vocês vão ver que a cor realmente ficou muito mais clara. Essa cor aqui é a 3. E antes daquilo, eu só tinha passado o hidratante no meu rosto, que é o que eu geralmente faço. Vamos lá pra algumas considerações, gente. A princípio, quando você passa, você acha que ele é de alta cobertura. Mas conforme você vai espalhando, você vê que ele não é, tá? Ele espalha muito bem. Por ele não ser mate, ele é mais tranquilo e fácil de esfumar. Porque quando é mate, a gente tem mais dificuldade. Porque seca muito rápido, daí você tem que esfumar muito rápido ele. Mas deu pra ver aí que a cor foi muito um problema. Ficou muito mais claro. E o outro tom, pelo que eu vi, ia ficar muito mais escuro. E acabou até um pouco que acinzentando as minhas olheiras. Isso vocês vão ver principalmente no vídeo que eu vou passar com o meu celular, que foi gravado sem as luzes. Ele mostra bem que ficou bem mais claro e bem acinzentado. Vamos lá às considerações. Eu achei que ele constrói camadas sim. Só que mesmo ele construindo uma camada, ele não te entrega uma alta cobertura. Outra coisa também é que ele não oxida, ele não muda o tom. O que poderia ser um pouco bom no meu caso, né? Porque ia ficar um pouco melhor no tom da minha pele. Ele acumulou, sim, nas minhas linhas de expressões. Eu vou deixar aí vocês verem. Então, mesmo ele tendo uma textura super fluida, super leve. Não é super, super fluida, mas é uma textura mais molinha. Ele acumulou nas minhas linhas de expressões. Então, é um produto que você vai ter que selar. Agora eu vou mostrar aí um vídeo sobre a durabilidade. Oi, gente. Tudo bem? Vim aqui. Acabei de passar o... O... Corretivo da Luferraz. Então, assim... Ficou bem mais claro, mas eu já imaginava isso. Porque a outra cor ia ficar bem mais escura, pelos swatches que eu vi. Então, eu preferi essa cor um pouco mais clara, porque a hora que eu passar a base ainda vai... Dá pra mim usar. A outra cor, que era a 4, acho que ia ficar muito escura. Porque, pelo que eu vi na comparação, ela era mais escura que o meu corretivo da Visela, que é o número 5. E mais escura que o meu corretivo da Bruna Tavares, que é o M20 ou M30. Então, eu preferi pegar um tom abaixo, mas eu já sabia que ia ficar bem mais claro. O que eu senti? Super leve. Assim, na textura. Fica bem bonito, assim, no olho. Eu gostei do jeito que fica, sabe? O único problema mesmo que eu já percebi é a cartela de cores. Gente, eu não vou selar o corretivo, porque eu vou selar ele em vídeo com vocês, pra ver como que se comporte a selado. Mas, eu tô achando que tá acumulando nas minhas linhas e faz o quê? Os 5 minutos que eu passei. Vamos ver daqui a pouco. Hello, gente. Tudo bem? Voltei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O corretivo tem um pouco ali, mas não é muita coisa. Ele não acumulou muito. E é isso. Então, assim, ele durou. Foi um produto que durou. Tinha ainda um resto de produto aí no final do dia, como vocês viram. Depois de selado, ele não acumula. Ele só acumula se você não selar mesmo. Mas, como ele não é um corretivo mate, eu sinto necessidade de selar. Então, você vai ter que, né, usar um pó pra selar. Vou passar aqui, ó, agora na minha mão. Já mostrei aí pra vocês, né? Mas, agora, eu vou passar na minha mão. Vou dar uma espalhada aqui. Pra vocês verem também na minha mão como que não oxida. E como dá pra construir camadas. A cobertura dele, eu achei, assim, de leve pra média. Mas, igual eu falei pra vocês, ele não é uma alta cobertura. Então, se você passar numa segunda camada, você não vai ver tanta diferença. Pra peles secas, eu acho que é o tipo de corretivo ideal. Claro que você vai ter que usar um pozinho ali pra selar. Mas, ele é um corretivo bem hidratante, digamos assim. Não fica aquele aspecto feio, sabe? Ó, vejam que não mudou tanta coisa a cobertura. E vejam como ele não é mate, ó. Dá pra ver o brilho que tem ali por trás dele. Vou esperar um pouquinho, vou mostrar pra vocês também que não oxida. Já vou passar pra vocês. Vou passar aqui, ó, pra vocês verem. Vamos ver se vai focar. Acho que dá pra ver que tem um pouco de produto aqui. Então, igual eu falei pra vocês, se vocês não selarem, ele vai transferir. E, consequentemente, vai acumular. Se ele não acumulasse nas linhas de expressões, eu acho que seria um corretivo super maravilhoso. Tipo, se não precisasse que eu utilizasse pó pra ele não acumular, sabe? Porque eu achei que ele se funde muito bem com a pele e com as bases. Mas, vamos falar de pontos negativos aí. Os pontos negativos, como eu falei pra você, pelo amor de Deus, gente, é a gama de cores. Lu, por favor, mude isso. Eu vi que ela quer fazer mais cores, mas eu acho que ela já devia lançar o corretivo com mais cores. Não precisava esperar lançar. Pra daí mandar fazer mais cores. Pra mim foi péssimo. E olha que, assim, eu nem sou negra e nem sou muito branca. Pra vocês que são esse tipo de pele, pode ser que vocês tenham um probleminha aí pra achar as cores. E também por acumular nas linhas de expressões, como eu falei pra vocês. Se não fosse isso, ele seria o corretivo perfeito da minha vida, eu tenho certeza. Porque eu não gosto de corretivos muito pesados. A textura desse mousse é muito boa. Ele se fundiu muito bem na minha pele. É mais hidratante, assim. Mas, o problema é acumular nas linhas de expressões aí, que eu achei meio chatinho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.